Se você simplesmente andar um pouquinho em qualquer cidade do Brasil, verá pelas placas na frente das igrejas que existem várias formas diferentes de cristianismo. Então surge a dúvida, como podemos diferenciar esses tipos de cristianismo de estereótipos que podem ou não ser verdadeiros? Fica nesse vídeo até o fim, porque aqui você vai entender as principais diferenças entre as maiores denominações cristãs. Para simplificar, podemos dizer que todos os chamados cristãos adoram a Cristo. Todos concordam quem é Jesus. Ele é verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus. Ele nasceu da Virgem Maria, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou dos mortos, ele ascendeu ao céu e voltará para julgar os vivos e os mortos. Estes são os fundamentos do cristianismo que estão contidos no credo nisseno, da igreja primitiva, documento que todas essas igrejas diferentes usam. Então elas são semelhantes porque são todas cristãs, mas ainda assim tem muitas diferenças. Vamos começar com os batistas. Existe muita coisa que torna os batistas únicos, mas o principal é o batismo. Para eles o batismo é uma escolha pessoal e individual, por isso eles repudiam o batismo de crianças. A maioria dos outros cristãos diz que o batismo é o que torna alguém cristão. Mas os batistas acham que o batismo é como você proclama que já se tornou cristão por ter um nascimento pessoal. Eles são muito individualistas. Para eles é tudo sobre um relacionamento pessoal, o que significa que a própria igreja e seus rituais religiosos importam muito menos do que ter um relacionamento pessoal com Jesus. E os rituais religiosos que a igreja faz, como a ceia do Senhor, são realmente apenas simbólicos. Isso é chamado de igreja baixa, onde a igreja como instituição não importa muito, porque a igreja é realmente apenas uma comunhão de crentes individuais. Realmente não importa como a igreja esteja estruturada. Desde que ela esteja seguindo a Bíblia, está tudo bem. Então isso significa que a maioria das igrejas independentes ou não denominacionais são realmente batistas, em termos de suas crenças. Oposta a essa visão da igreja baixa, temos o exemplo da alta igreja anglicana, ou episcopal. Episcopal significa apenas que eles são administrados por uma hierarquia de bispos, porque a igreja é muito estruturada. Então, eles tentam manter o equilíbrio entre a tradição, a razão e as escrituras. Eles são muito ecléticos, o que faz eles absorverem parte de várias outras tradições. Isso significa que eles têm muita diversidade de crenças. Alguns anglicanos parecem mais católicos, e outros parecem mais protestantes. E muitos anglicanos se veem como meio termo entre os dois. Então é difícil entender o que o anglicanismo realmente é. Mas não se preocupa, eles também não entendem. Apesar disso, o anglicanismo tem uma tradição muito rica, e muitas das orações inárias que as pessoas usam vêm do anglicanismo. Na verdade, podemos falar de um novo ramo que surgiu da tradição anglicana, os metodistas, ou Wesleyanos. Você acabou de ver aquele pequeno triângulo que os anglicanos têm, razão, escritura e tradição. Os metodistas acrescentam um quarto ponto e o transformam em um quadrilátero. Eles acrescentam a experiência espiritual, porque o ponto principal de John Wesley era que ele queria que a igreja anglicana fosse mais espiritualmente ativa. O fogo representa o Espírito Santo, e é por isso que muitos logotipos metodistas têm fogo neles. E das três pessoas da trindade, o pensamento metodista é muito centrado no Espírito Santo, que nos capacita no caminho ou no método que leva à retidão, e nós todos temos o livre-arbítrio para entrar ou sair do caminho. E no final do caminho, está a intera-santificação, onde nesta vida podemos melhorar tanto que deixamos de pecar completamente. E ao longo deste caminho, há muito serviço aos pobres e trabalho pela justiça enquanto lutamos pela perfeição espiritual. Certos grupos surgiram do metodismo que realmente focavam mais nessa parte do movimento da santidade. Eles dizem que se você realmente tem o Espírito Santo, você vai buscar a santidade. Estamos falando dos pentecostais, que dão um passo mais adiante ao dizer que isso inclui falar em línguas. Os pentecostais enfatizam a experiência do batismo no Espírito Santo como experiência distinta e subsequente à salvação, na qual os crentes são cheios do Espírito Santo e capacitados com dons espirituais. A glossolalia, ou falar em línguas, é considerado um dos sinais mais evidentes do batismo do Espírito Santo em muitas tradições pentecostais. Além disso, o pentecostalismo também enfatiza a crença na cura divina, ou seja, na crença de que Deus pode curar doenças e enfermidades através da fé e da oração. Seguindo com nossa lista, temos os luteranos, uma tradição do cristianismo protestante, que tem suas origens no movimento da reforma protestante, liderada por Martinho Lutero no século XVI. O luteranismo é baseado nos ensinamentos teológicos e nas práticas litúrgicas desenvolvidas por Lutero e seus seguidores. O pensamento luterano, diferentemente dos wesleyanos e pentecostais, mais centrado no Espírito, está muito centrado em Jesus. Os ensinamentos teológicos do luteranismo são frequentemente resumidos em Eles acreditam que as escrituras são a autoridade final em matéria de fé e prática, e que a salvação é um dom gratuito de Deus concedido unicamente pela fé, não por meio de obras humanas. Eles são caracterizados por uma adoração formal e litúrgica, Com destaque para a pregação da palavra de Deus e a celebração dos sacramentos, especialmente a Santa Ceia, Eucaristia, onde o corpo e o sangue de Jesus estão realmente presentes e são dados. É isso mesmo. Para os luteranos, quando Jesus disse, este é meu corpo, ele quis dizer literalmente. É o que eles chamam de consubstanciação, que não é a transubstanciação católica, mas parece muito. Alguns luteranos não gostaram de como a tradição luterana era cética em relação à experiência pessoal, e eles queriam se concentrar mais nisso. Então eles se tornaram os pietistas. Pietismo é um termo que delivra da palavra latina pietas, que significa piedade ou devoção. Os próximos da nossa lista também saíram direto da reforma e suas crenças são chamadas de reformadas. O pensamento presbiteriano é muito centrado em Deus. Eles provavelmente se concentram mais em Deus, o Pai, e mais especificamente na soberania de Deus e na aliança de Deus, crendo que Deus está no controle de tudo e que cumpre as promessas que faz. Os reformados são muito focados na teologia, porque teologia é o estudo de Deus, e eles são muito focados em Deus, eles são nerds da teologia, e também são estereotipados como cristãos nerds em geral. E são os mais prováveis de todos os cristãos a estudarem ciências e outras coisas. De qualquer maneira, a soberania e a aliança de Deus são as lentes através das quais a visão reformada é letor do cristianismo. Deus está no controle de tudo, que inclui quem será ou não será salvo. Sim, a teologia reformada é calvinista, que é a ideia de que a escolha de Deus na eternidade decidiu se você será salvo ou não. A doutrina da aliança é baseada na convicção de que Deus é um Deus de aliança, que estabelece pactos com seu povo ao longo da história, começando desde o início da criação e continuando através da história bíblica até a consumação final da redenção. A aliança é vista como a base do relacionamento de Deus com seu povo e é entendida como uma demonstração de amor, fidelidade e graça de Deus. Se você gosta de falar em línguas, chamas no altar e muskworship, não espere se divertir em uma igreja presbiteriana, já que em vez disso você encontrará pessoas cantando salmos de adoração muito organizadas e sentadas. E claro, temos a Santa Ceia, onde eles recebem o corpo e o sangue de Cristo, mas ele não está fisicamente nos elementos, eles só o recebem espiritualmente. Os presbiterianos não são as únicas igrejas reformadas, há também os holandeses reformados, os suíços reformados e talvez até os puritanos congregacionais que basicamente têm a mesma teologia. Eles são diferentes apenas em termos de geografia e história. É importante falar ainda de um grupo de protestantes que eram protestantes antes dos protestantes existirem, os irmãos moráveos. Todos os grupos que eu falei até agora são chamados de protestantes, Isso significa que existe algo que une todos eles. Apesar de existirem crenças protestantes tradicionais, que falamos no início do vídeo, muitos protestantes modernos não acreditam mais nelas. Isso porque cada tradição protestante tem denominações de inclinação liberal e conservadora. As mais radicalmente liberais não acreditam mais em muita coisa cristã. Existem algumas igrejas protestantes que têm até pastoras lésbicas e símbolos políticos de esquerda. Algumas igrejas protestantes parecem muito tradicionais e semelhantes aos católicos. Outras igrejas protestantes parecem muito contemporâneas e não se parecem em nada com uma igreja tradicional. Mas há uma coisa que todos esses diferentes grupos protestantes concordam. A Bíblia tem mais autoridade do que a igreja. Um luterano conservador diria que tanto a Bíblia quanto a tradição da igreja têm muita autoridade. Mas a Bíblia tem um pouco mais. Um fundamentalista batista diria que a Bíblia tem muita autoridade e a tradição da igreja não tem nenhuma autoridade. Um pastor progressista diria que nem a Bíblia nem a tradição da igreja têm muita autoridade. Mas a Bíblia tem um pouco mais devido à influência do patriarcado e da colonização na história da igreja. E é por isso que existem tantas denominações protestantes diferentes. Porque se a autoridade final é a Bíblia e não a igreja, tudo bem que a igreja se divida. Se as pessoas tiverem interpretações diferentes de parte da Bíblia, que não sejam fundamentais à fé, para os protestantes tudo bem. Eles ainda podem ser unidos espiritualmente como igreja e geralmente ainda podem ter comunhão uns com os outros. Mas essa ideia é rejeitada por todas as igrejas que estou prestes a falar, porque todas elas afirmam ser a única igreja verdadeira fundada por Jesus e seus apóstolos. E eles acham que a sua igreja reuniu a Bíblia. Então a Bíblia não pode ter mais autoridade do que a igreja. A mais famosa dessas igrejas são os católicos. Eles acham que São Pedro recebeu as chaves do reino por Jesus, tornando-o líder da igreja ou o papa. E que desde então tenha havido uma cadeia ininterrupta de papas levando até o papa atual. A autoridade que Pedro tinha tem sido mantida por causa da sucessão apostólica. Observe que nesse caso é tudo uma questão de autoridade para os católicos. Eles pensam que a igreja tem autoridade para perdoar pecados, expulsar demônios e interpretar as escrituras. Então a própria igreja é o reino de Deus aqui na terra. E para ser salvo é preciso participar da igreja. Então é por isso que eles rejeitam a salvação somente pela fé. Ou como eles diriam, salvações pela fé. Mas a fé inclui cooperar com a graça e participar da igreja especificamente através dos sete sacramentos. Sendo o mais importante deles a Santa Ceia. Onde a igreja tem autoridade para fazer um milagre chamado transubstanciação. Em que o pão e o vinho literalmente se transformam no sangue do corpo, alma e divindade de Jesus. É assim que eles comungam com Cristo. E toda a sua igreja na terra e no céu. Sim, eles acreditam que os santos que morreram e foram para o céu ainda fazem parte da igreja. É por isso que eles oram aos santos e à Virgem Maria. Não por adorá-lo, como eles dizem. Mas apenas por pedires que orem por nós. O que mais eles ensinam? Muitas outras coisas que levariam horas e horas e que mesmo eu não teria conhecimento para dizer. Afinal, são mais de mil anos construindo tradições, utilizando métodos alegóricos, sem se preocupar com o que a Bíblia realmente tem a dizer. E agora vamos para os ortodoxos orientais, que são exatamente o oposto do que gostam de fazer os católicos. Eles deixam a maioria das coisas como mistério. e até tentam definir Deus em termos do que Ele não é. Eles dizem que não podemos nem mesmo entender realmente o que Deus é. Só podemos perceber as energias de Deus através de nossas experiências espirituais místicas. Os ortodoxos orientais também afirmam ser a única igreja verdadeira. Mas tiveram um grande e desagradável divórcio com os católicos cerca de mil anos atrás. Os motivos eram vários, mas o maior deles era sobre a trindade. Você vê que todas as igrejas que eu falei tem esse modelo de trindade, onde o filho é gerado eternamente do pai e o Espírito Santo procede do filho e do pai. Mas os ortodoxos rejeitam que o Espírito Santo procede do filho, dizendo que o Espírito Santo só procede do pai. Porque eles pensam assim, é complicado dizer. Mas o maior motivo simples é que não faz parte da tradição deles. E para eles o que mais importa é a tradição. Dois mil anos de cristianismo gerou muitas diferenças. E às vezes nos parece que é só no céu que nós vamos tirar muitas dúvidas de nossa fé. Dúvidas essas que já dividiram nações e causaram muitas guerras. Mais de 90% desse vídeo foi inspirado no trabalho desse canal, que está aqui em inglês. Ele foi a nossa principal fonte e merece todo o crédito. Até a próxima!